Mamães e papais que nos assistem agora, vocês já começaram a montar o quarto do seu bebê? Nós preparamos algumas dicas do que pode ser observado na hora de comprar o berço mais seguro. Toda futura mamãe fica imaginando como será o quartinho do seu bebê. E o berço, claro, é o item mais importante na hora da decoração. A Denise está grávida do terceiro filho. Aos oito meses de gestação, assume que ainda tem dúvidas na hora de escolher este item fundamental. Primeiramente a segurança, para ver se tudo firme, forte, se não tem perigo de passar cabecinhas, bracinhos pela grade. A segurança é o que mais preocupa as mamães. E como o mercado oferece diversos tipos de berços, é importante ficar atenta nos pequenos detalhes. Pequenas partes, soltas. Sabe que a criança costuma morder, botar a boca em tudo. Então não pode ter nada pontiagudo, nem uma partezinha solta. A criança não pode ter acesso a tampinhas, nenhuma coisa na estrutura assim desse tipo. Precisa ter os vãos entre grades, por exemplo, já determinado também existe, para que não haja nenhum risco da criança no sentido de prender ali uma partezinha do corpo, um pezinho, uma mãozinha. Isso não pode ter. Tem que ter esse cuidado. Na questão de estrado e de laço também existe uma medida. Não pode ter vão do lastro em relação às laterais do berço. Os rodízios ou rodas têm que ter travas para que ele consiga também oferecer estabilidade no berço. Então são muitos detalhezinhos assim que os pais podem observar quando vêm comprar um bercinho. Os travesseiros e enfeites que vão para dentro do berço também devem ser observados. Não pode haver dentro do berço nenhuma possibilidade da criança ter apoio de pé para que ela possa pular para fora. Tem que ter essas três alturas de estrado, mínimo de três alturas, para ir regulando conforme a criança vai crescendo. Então assim, a escolha tem que ser seguro, tem que ser forte, bem construído e cuidar principalmente desses detalhes, para que não haja risco da criança se machucar, colocar uma mãozinha, um pezinho à escolha, errado ou não prestar atenção nesses detalhes, pode sim trazer algum risco para o bebê, certamente. Obrigado.